É um cargo que era muito divertido, abria portas em todos os lugares que eu ia, tipo, eu conseguia marcar reunião com qualquer pessoa pra fazer qualquer tipo de negócio. Tipo o pai do Michael Jackson entrevistou. É, isso não foi na época da Record, né? Não, mas foi um bagulho muito foda, né? Podia ter falado disso, né? É, não foi uma entrevista. Esse foi o momento que eu falei, quem vai falar, né? Tipo essa pauzinha, a pessoa que eu ia emendar o pai do Michael Jackson, né? E eu fiquei morto, gente, dormindo. E o Léo tá aí, né? Tirei o cochilo aqui, né? Tá mais legal a história. Eu tava falando um tanto de mulher, vai falar do pai do Michael Jackson. Tá ligado? Não, vamos voltar. Não, mas eu acho que o pai do Michael Jackson foi um bagulho foda. Não, foi um bagulho foda. Qual foi a pessoa que você tava entrevistando e você falou assim, ou nem aconteceu, tipo, caralho, não tô acreditando que eu tô falando com essa pessoa, mano? Acho que o pai do Michael Jackson. Tirando nós, que é o melhor, mas tirando o pai do Michael Jackson também, eu tô pessoa, que nós já falamos muito de pai do Michael Jackson. Tipo, você olhou e falou, caralho, tô fazendo esse bagulho, meu Deus, mano. O FHC, Fernando Henrique Cardoso, que foi presidente, tive uma entrevista com ele com um tempo bom, assim. Tipo, uns 10 minutos entrevistando. É, entendeu? Caralho. Entendeu? Sem um monte de repórter. Não dá uma pressão, não dá uma... Ele não era mais presidente, isso foi mais tranquilo. Ele já é um ex-presidente, mas é um ex-presidente do Brasil, né? O cara... Deixa eu falar outra coisa. Nesses seus anos de carreira aí, você fez, tipo, alguém que é muito seu amigo, que é famoso, tipo assim, você fala, caralho, esse é meu amigo mesmo, que criou uma amizade fodida com esse cara. Esse cara é meu amigo de ir na minha casa, o caralho. Putz, o Mion, eu não tenho mais a convivência que eu tinha com ele, porque... Mas você era muito amigo do Mion? Ah, eu era, principalmente na época da MTV, a gente saía junto. Tipo, rolê, sabe os podres dele que ele já fez na balada, tipo, uma parada dessa. Não, não, não. O Mion, eu conheci ele mesmo... Vai, eu conheci, falei com o Mion a primeira vez quando eu era estagiário da Jovem Pan. Eu fui falar com ele, ele já era o Mion da MTV, e eu pedi pra ele o telefone dos caras pra ser o VJ. E ele deu. VJ? VJ da MTV, apresentador, e ele deu. E depois eu contei essa história pra ele, dez anos depois, e falei, pô, você foi o maior legal comigo naquele dia, tá? Eu nem sabia, né? Eu era estagiário da Jovem Pan. E eu fiquei brother dele nessa época, de 2009, que eu tava na MTV. Legendários. Legendários, a gente viajou junto, fazia matéria junto. O Mion, ele não era só o apresentador e o chefe, ele era brother nosso mesmo, entendeu? Era parceirão mesmo, amigo, de sentar e trocar ideia mesmo, de almoçar junto, entendeu? Viajamos junto. Então, é um cara que era parceiro. Obviamente, o cara é um cara mega tarefado, mas assim, quando ele foi, esteve na Globo agora, eu troquei mensagem com ele, parabenizei e tal. Mas é um cara que tem uma vida muito... Corrida. Corrida. Não é um cara que, até quando eu estava trabalhando com ele, estava mais próximo dele, não era uma coisa que... Até que, na época, a gente tava junto quase todo dia. Então, nessa época, a gente convivia muito. Mas ele é um cara... Desses caras mais pica, assim, que se eu ligar o pé dele, ele vai me atender, entendeu? Fora que ele é muito famoso, não dá pra se chamar no cara desse, ah, vamos ali no bar tomar um chopp, tipo, todo mundo vai parar. Não, não é isso que eu quero dizer, né, Viado? Eu quero que eu entendi o que ele deu também. Imagina que vire uma historiezinha, tipo, ah, sei lá, usei droga, comi umas... Você não acabou de esses bagulho? Você só foi disso, é só de encher a cara. Usar droga, esse bagulho é nunca. Ah, quando eu era moleque, sim, acho que todo mundo. Quando eu era meio assombradinho. Assombradinho. Assombrado. Não, acho que quando eu era moleque, todo mundo... Hoje você é suave, né? Hoje você faz o que pra se divertir, o... Tipo, mano, você faz algum bagulho. Ah, uso droga, né? Não, mas sério, meu amor. Negócio é a droga, meu. Sua vida é, tipo, assim, pensar, o caralho, esse bagulho junto com isso aqui, isso aqui, tem uma parada que você faz, mas esse aqui é meu hobby. Outro dia alguém me fez essa pergunta e eu fiquei pensando nisso, porque eu não tenho muito... Seu negócio é mais trampar, mas... É, cara, eu não tenho um hobby, assim, cara. Eu não tenho um hobby, cara. Você tem filho? Você é casado? Não, tô namorando. Mas mora junto? Não, não. No. Não. Não. Não.